Ele se exaltou, ele não tem que se exaltar. Mas não é nem por isso, ele tá errado na fala dele. Só que então, eu realmente não entendo o que tá acontecendo, eu não sei. Não, é que assim, o que acontece, Camila, é que você tem um lado, isso já tá tudo certo. O problema é que não dá assim também. Não, a gente não tem um lado, a gente tem proximidade. Você tá de um lado, tipo, ah tá, a Carol, a palavra da Carol contradugiu. Não, a gente fala de um jeito, ele entende de um jeito e leva de outro, isso é perigosíssimo. Então, mas e eu que estou de fora, que não estava na hora? E que já está do lado de lá, você vai achar assim que ele só está errado porque gritou. Mas o que que é estar do lado de lá? Estar do lado de lá é igual você acabou de falar, só dele se exaltar, por mais que ele esteja certo, ele gritou e tá errado. Não, ele está errado antes de gritar. Mas eu não estava na situação pra saber se ele está errado ou não, não existe estar do lado de lá. Eu sei, mas é que vocês já têm um lado, a casa sabe disso. Não, porque, escuta, quando você fala assim que você... O meu lado é que você não tá. Então, e você também não tá do meu lado. Mas a partir do momento que você tá falando que eu tô do lado de lá e você tá do lado de cá... Eu só respeito, eu só expor, eu não vou fazer isso. Da forma que você fala, como se eu estivesse junto com as pessoas fazendo um complô pra destruir o outro lado, que não existe. Não, o lado de lá é só que você tem mais afinidade com o lado de lá, assim como eu tenho com o lado de cá. Eu só acho que você agora tá começando a querer levantar uma outra questão e indo pra um lado pessoal. Você pode respeitar a minha opinião? Eu acho que você tá do lado de lá, ponto. Quem tá do lado de lá? Eu não tenho afinidade, ponto. Tá tudo bem, eu continuo te admirando, torcendo por você e respeitando a falta de afinidade. E pra mim tá ok, eu não ligo de verdade, eu não preciso dessa amizade. Mas se você não ligasse, você não levantaria essa questão aqui agora? Eu não preciso dessa amizade. Porque eu nem tava falando com você. Eu levantaria essa questão pelo que você tava falando, eu vou encerrar aqui agora porque a discussão não é entre a gente. Então, então eu não entendi porque você tá me jogando no mais... Continuo sem entender, querida. Mas você tá jogando eu numa história que eu não tô nem envolvida, Carol. Quando você diz que eu tô do lado de lá, você me coloca... Ah, você se ofendeu, né? É, mordeu a isca, se ofendeu. Eu me ofendi. Acabei de falar com a Juliette, a gente não falou que você tá do lado de lá? Quem tá do lado de lá? Não é lado, não tem lado. Tá errado, Carol. Não se comporta dessa forma, tanto é que olha o jeito que ela tá falando comigo. A Juliette é mega amiga do Gil, sabe conversar de boa. Você tá falando que eu não sei conversar? Tipo, eu amo. A partir do momento que você usa meu nome, você vai me ouvir falar. Porque você quer jogar uma pessoa contra a outra. Ah, é? Eu sou Camila de Lucas, eu não sou idiota, não. Ou você pode ser Carol com cabraba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também. Querida, você quer competir com a pessoa errada, que você não aguenta o rajado. Eu não aguento o rajado, eu acho que você que não aguenta o rajado. Porque eu não sou igual o pessoal aqui que fica... Ai, a Carol falou isso. Eu venho aqui, eu falo mesmo. E eu posso. Era isso que você queria. Tô maravilhosa. É isso que você queria. Maravilhosa. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Eu queria competição entre duas mulheres pretas. Não vem levantar a militância em questão de afinidade, não. Porque eu não sou obrigada a me dar bem com você. Você terminou o seu barraco? Não, terminei. Seu meme? Seu VT? Eu não sou otária. Terminou o seu VT? E não fico caindo na sua, não. Você não cai na minha porque eu nem falo contigo, cara. Eu que não falo com você, Carol. Dá um tempo. Tô saindo fora, tá ligado? Não falo com gente que não sabe conversar. Beijinhos. Sem respeito. Eu não quero perder o respeito que ainda tenho por você. Beijinhos. Tá bom? Beijinhos. Pode ir. Tchau, Carol. Tchau. Baixaria, hein? Que garota baixa. Acabou de falar pra eu não me envolver? Corta ela, vai. E aí? Crê de novo igual a sua. Vocês estão achando que eu sou idiota? Você perdeu a minha malha infestação de Carol com Cal. Eu falei, vai ser Carol com Cabraba lá fora. Aqui você vai achar outra barraba igual a você. Você falou isso? Olha aí. Não entendeu mais nada, velho. Festa linda. Love as suas tranças de mel. Você, Rapunzel. Cantando. Rapunzel. Ei. Lá no corredor do vorel. Diz. Rapunzel. Como é? Rapunzel. Rapunzel. Lá no barracão tem sossego. Passo. Abra sua. Passo cedo. E dou um grito grão no bom amor. Verso mais e pensa amor. Vê, vê, vê. Quero ouvir. Vá. O amor de Julieta. O amor de Julieta. E romeu. Igualzinho. Meu Deus. Igualzinho. Pra trás e pra frente. Love as suas tranças de mel. Rapunzel. Rapunzel. Vamos embora. Que delícia. Vim visitar vocês. Quanto tempo tenho. Diz. Quero ouvir. Essa saudade. Meu bem. E o ciúme. É pura vaidade. Se tu faz de mim. Lá no trás. Lá no trás. Ansiedade. Respirar o amor. Aspirando liberdade. Perdoar. Perdoa meu amor. Vagabundo. Esse nobre. Vagabundo. Grita bem alto. Vá. Perdoa meu amor. É pra perdoar vocês, é? Esse nobre. Vagabundo. Perdoa meu amor. Amor. Esse nobre. Vagabundo. PPP. Apaixonado. Livre. Livre. Não. Não me abandone. Não me desespere. Por quê? Porque eu não posso ficar sem você. Não, não, não. Não me abandone. Não me desespere. Porque PPP. Eu não posso ficar sem você. Eu não posso ficar. Ficar sem você. Porque eu não posso ficar. Ficar sem te ver. Ah, vamos lá. Ei. Diz comigo. Ai, ai, ai. Ulelelele. Os dois braços no alto. Ulelelelele. Ai, ai. Com o ziz eu vou. Ah, 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 ah. Cantando. Ai, ai. Ulelelelele. Ai, ai. Ulelelelele. Ai, ai. Com o ziz eu vou. É. Ai, ai. Eu tô com o ziz eu. Obrigada. Vem ser bebê pra vocês. Beijo. Beijo.